Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. Na tarde de domingo, três homens foram presos suspeitos de praticar assaltos na zona centro-oeste de Manaus. Dois deles usavam roupas de funcionários públicos. Todos já possuem passagem pela polícia. Com os suspeitos foram encontrados dois revólveres calibre .38, munições e um facão. De acordo com os policiais da 17ª SICOM, os criminosos são suspeitos de cometer crimes na zona centro-oeste de Manaus. Eles foram presos depois de denúncias anônimas. Rapidamente a viatura foi, deslocou até o local que estava sendo indicado pelos populares e realizou a abordagem desse veículo. Clausson Reis da Costa estava com roupa de gari. Já Edson Ferreira dos Santos com o uniforme da Ascensa. Mas não são funcionários públicos. Eles também não disseram como conseguiram as roupas. O terceiro acusado é Leonardo Andrade de Lima. Os três suspeitos estavam neste carro, que segundo a polícia, pertence a um conhecido deles. No momento da abordagem, os bandidos ainda tentaram fugir, mas o carro falhou. E na hora que eles foram ligar o veículo, a chave quebrou. Na verdade, a primeira versão deles, eles estavam informando que eles estavam atrás de um indivíduo que tinham roubado a mãe deles. Mas, na verdade, a gente, pelas circunstâncias, pelo fato de eles estarem com a farda de locais, de órgãos públicos que eles não trabalham, e por estarem armados, a gente já verifica que a intenção deles era outra. Consequentemente, era cometer roubos aqui na nossa área. Durante a abordagem, eles deram os nomes falsos para a polícia. Mas, na delegacia, decidiram revelar as identidades verdadeiras. Foi aí que os policiais descobriram que o trio era foragido. Os três passaram a noite no décimo DIP e hoje devem ser levados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E um homem foi morto ao tentar defender um amigo durante uma briga. O crime foi no Santa Teovina, na Zona Norte. Os familiares estavam abalados. Meu filho nunca tinha sido envolvido com droga. Nunca, nunca. Todo mundo aqui conhece ele. A Delson Pereira tinha 29 anos. Ele morreu com um tiro nas costas. Segundo informações da polícia, a vítima foi assassinada durante uma discussão. O suspeito ainda não foi localizado. O crime aconteceu por volta das 6h20 da manhã. A mãe disse que o filho foi tentar defender um amigo, chamado Igor. Eles tinham saído de um arraial e depois foram para um aniversário. A gente veio para o aniversário para cá, com essa turma, né? E aí, chegando aqui, ele tomou a briga do colega dele, do rapaz. E aí o outro se doeu por ele, né? Aí o outro disse que veio por trás e tirou. Ainda de acordo com a família de Adelson, o suspeito de ter cometido o crime é conhecido como o Júnior dos Pregos. O caso é investigado. E na tarde de domingo, nove pessoas ficaram feridas depois da colisão entre dois carros no quilômetro 27 da estrada Manoel Urbano, que liga Manaus, a Manacapuru. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Bruno. Pois é, por volta de 3h da tarde deste domingo, dois veículos colidiram e capotaram no quilômetro 27 da estrada Manoel Urbano, na M070, que liga Manaus ao município de Manacapuru. Nove pessoas estavam nos veículos, sendo que cinco pessoas que ocupavam um deles sofreram arranhões e escoriações pelo corpo. De acordo com um agricultor e morador próximo do local do acidente, um veículo modelo Fiat Uno tentou atravessar o cruzamento de maneira indevida e causou o acidente. Os motoristas de dois carros não tiveram tempo de desviar e acabaram colidindo. Com a violência da batida, ambos acabaram capotando na pista. Um deles foi jogado para uma área de mata na lateral da pista. O motorista do Uno acabou fugindo sem prestar socorro. Ambos os veículos colidiram a menos de 40 metros do cruzamento. Quatro jovens não identificados, que ocupavam um Onix branco, saíram ilesos. O veículo trafegava no sentido Manaus-Ariaú, próximo ao ramal do Assutuba. As outras cinco pessoas eram de uma mesma família e estavam no Ford Car, de cor azul. E eles estavam voltando para Manaus. Dois carros que passavam pela via levaram as vítimas para o Hospital Municipal do Iranduba. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E olha, ainda nesse domingo, mais acidentes foram registrados na capital. Na Torquato Tapajós, zona centro-sul, um motorista perdeu o controle do carro, atingiu um poste de energia e uma parada de ônibus. O repórter Fred Rocha tem os detalhes. Ainda na tarde deste domingo, o poste que foi derrubado durante o acidente foi trocado aqui na Avenida Torquato Tapajós. Segundo informações de testemunhas, o condutor estava em alta velocidade. Ele bateu naquele muro ali daquela casa, depois atingiu o poste e, em seguida, atingiu a parada de ônibus que fica mais à frente. O impacto da batida foi tão grande que o motor saiu do carro. O motor foi parar no canteiro central. O veículo teve perda total. O condutor do veículo, Wagner dos Santos Santana, que não teve a idade revelada, foi levado para o Hospital Pronto Socorro 28 de agosto. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Este não foi o único acidente, não. O outro foi registrado na Avenida José Henrique Bento, que fica próximo ao centro de treinamento do DETRAN. Duas pessoas estavam em um carro. O condutor também perdeu o controle do veículo, mas ainda não se sabe o motivo. Uma mulher que estava dentro do carro foi cuspida e levada para o hospital. Também sobre ela, não há informações sobre o estado de saúde. Fred Rocha para o Boletim Tempo. Muito obrigada, Fred Rocha. A propaganda eleitoral gratuita em TVs e rádios prevista para iniciar hoje foi adiada para esta terça-feira. A nova data foi definida no sábado, depois de um impasse envolvendo as emissoras e os partidos políticos. As eleições suplementares do Amazonas serão retomadas, tendo em vista a decisão proferida pelo ministro do STF, Celso de Mello. A data de votação está prevista para 6 de agosto. E agora vamos falar de esporte. Neste fim de semana foi realizada mais uma rodada do Grand Prix LGBT. Mais de 200 atletas participam da competição. O modelo dos uniformes varia. Alguns mais soltos, despojados. Mas o que vale aqui mesmo é o vôleibol. São 18 equipes, mais de 200 atletas. É o jogo que leva a torcida ao ginásio René Monteiro. É jogo que tem um significado além do esporte. O objetivo maior do nosso evento, do Grand Prix, é justamente usar o esporte como ferramenta de enfrentamento à homofobia. E já estamos na nossa sétima edição, e as equipes que teve uma grande repercussão no passado, e os atletas, os dirigentes, começam a trazer atletas de fora para participar do nosso evento. E, ou seja, ao invés de levantar a bandeira só na nossa capital, a gente também começa a espalhar para as outras capitais da região norte. Entre as equipes, há uma certa rivalidade. Os times até se reforçam. Estevide veio de um maitá. O dono do time, o Paulo, está arcando com todas as despesas. Mandou a passagem para mim vir de ônibus. Eu saí sexta-feira de um maitá, vir de ônibus. Cheguei ontem e, graças a Deus, fui muito bem recolhido. E estou gostando até agora. Esta é a sétima edição do Grand Prix LGBT. Diego jogou pelo menos quatro delas. Me sinto exogiado, né? Porque o pessoal vem para exigir a gente. É muito legal. A competição tem o apoio da SEGEL, mas os organizadores buscam patrocinadores para alavancar ainda mais o evento. A partir das rodadas classificatórias, os jogos decisivos prometem ser ainda melhores. As maiores equipes da competição, as que são as mais fortes, passando para a próxima fase, que é a fase de classificação, as oito melhores, vamos dizer assim, elas começam a fazer seus investimentos, trazendo equipes do Pará, de Porto Velho e até mesmo São Paulo. A premiação para o primeiro colocado será um troféu na cor rosa, mais mil reais. Para o segundo, setecentos. E para o terceiro colocado, quinhentos reais. E a nova Igreja Batista apresenta a versão cristã do clássico O Fantasma da Ópera. As apresentações são gratuitas. Dá o último retoque no cabelo aqui. Ajeita a maquiagem ali. Esse é o momento dos últimos detalhes. São detalhes cruciais que a gente não pode perder. Porque são os detalhes que a gente consegue encantar e chegar no coração das pessoas. Mil artistas estão envolvidos diretamente no espetáculo e dois mil nos bastidores. A peça O Fantasma da Ópera conta a história de um triângulo amoroso. Maria faz o papel de Christine, soprana que fica obcecada pelo fantasma. A minha personagem é uma menina muito doce, muito delicada. Ela, durante a peça, tem vários sentimentos, várias emoções. E a sensação de fazer essa personagem é muito gratificante. É um privilégio enorme. Eu estou aprendendo muito com ela e está sendo um grande desafio. Já Davi faz Eric, o fantasma da ópera. Ele é o personagem, um dos personagens principais, que mais tarde se torna o fantasma da ópera, devido a um acidente que acontece durante a peça. E nisso, durante a peça, ele vai se transformando não só fisicamente, como internamente. Suas emoções são externadas de uma forma a mostrar a história de origem do fantasma da ópera. O espetáculo ensinado tem adaptações. O fantasma somos todos nós, mascarados com nossas dúvidas, os nossos medos. E vem o amor de Deus, então, e nos transforma e tira a nossa máscara. Essa seria, assim, a pitada do enredo cristão na história, que vale a pena você conferir. De segunda a sexta, a sessão começa às oito horas da noite. Aos sábados, são duas apresentações, às cinco e meia da tarde e às oito horas. E aos domingos, são três sessões, às três da tarde, às cinco e meia e também às oito horas da noite. O espetáculo vai até o dia 16 desse mês. O campo de teatro da Nova Igreja Batista já é conhecido por outros espetáculos, como o Sonho de Natal, que também envolve milhares de voluntários. Nós utilizamos essa arte do trabalho da igreja, que é levar à sociedade essa mudança do caráter, essa nova vida, essa transformação. E tem dado muito certo com o Sonho de Natal, com outros nossos outros musicais e agora com o Fantasma da Ópera. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho